Quantos diamantes o primeiro vai ganhar? Mil para o primeiro, 600 para o segundo e 400 para o terceiro. Mas todo mundo que participa recebe 200 diamantes. Então se a gente for peladão, a gente pelo menos vai ganhar alguma coisa. Prontos para ver a minha roupinha? Dex! Não sai daí, pelado! Mas, Claire, no futuro eu acho que não vai ter roupas. Tá bom. O que você acha desse look? Ele diz concurso futurístico pra você? Ai, não! Pedra, papel, tesoura? Você tá uma linda pessoa do espaço. Uau! Eu vi o futuro e é brilhante! Onde? Tudo que eu vejo são vestidos. Muito obrigada! A gente amou suas roupas também! Obrigado! Só que vocês vão perder! Mas o quê? A gente já decidiu que a Crystal 667 ganhou! É isso aí! Elas vão me dar todas as rosas! Mas vocês vão votar em vocês mesmas! Isso não parece muito justo! Ei, pessoal! Eu tô com a roupa perfeita! Prepare-se para ter as mentes no futuro! Dex, desliga o jetpack! Antes que a U de ruim aconteça! Tá bom! Crystal! Meu vestido tá arruinado, seu idiota! Vocês deviam ter mais cuidado para vestir branco! Eu aprendi da pior forma! Eu vou te dizer quando! Quando venha para o Dex! Você tá pensando naquela vez que uma gaivota fez cocô em você, não é? Minha melhor camisa tá branca! Meu apetite já era! Dex, você devia pedir desculpa para a Crystal! Foi um acidente! Sim, mas você arruinou toda a roupinha dela! E eu acho que ela nem vai ter tempo para se trocar! Mas, Claire, elas estão trapaceando! Não é bem trapacear! Nós não vamos votar em nós mesmos também? Vocês vão me dar uma rosa, né? Enfim, eu ainda acho que você deveria pedir desculpa para ela! Lá embaixo tem uma sorveteria! Compra um para ela como um gesto de gentileza! Cinco minutos para o concurso! Cinco minutos! Ah, triste! Acho melhor a gente voltar ao palco e não comprar smoothie para ninguém! Vocês viram aquela tal de cristal? Coberta de cabeça aos pés de tintura vermelha! Pobrezinha! Ela tá bem? Eu não posso te dizer! Literalmente com a cara com choro! A coisa toda! Só solução facial! Característica diretamente em seu vestido! Qual com você esteja feliz ou triste com elas não tem rosto, sabe? Enfim, cinco minutos para mostrar o tempo, gente! Tchop, tchop! Dex, você tem que pedir desculpa para ela! E também ajudar ela com um novo rosto! Vocês não ouviram ele! Cinco minutos para começar o grande concurso! Tempo de sobra para comprar o smoothie e pedir desculpa! Ah, tá bom! Você consegue andar! Alô! Alguém trabalha aqui? Ei! Oi! Eu gostaria de um smoothie, tá? Ok! Qual smoothie vai dizer eu sinto muito? Bananinha com sol ou açaí com canela? Eu não sei! Talvez o açaí com canela! Eu quero esse! Aham! Então, você ganha muitos smoothies? O que você disse? Eu perguntei se você ganha smoothie! Smoothie! Ah! Você ganha de graça? O que? Se você recebe smoothie grandes, cara feio! Ah, Rudy! Mas eu não, não! Todo mundo me paga para ganhar smoothie! Você não trabalha aqui? Não! Aqui você faz o teu próprio smoothie! Ha! Quem é o feião agora? Pessoal, um minutinho para começar o concurso! Ah, qual foi? Eu não sou tão feio assim, não! Ih, tá pronto! O seu perdão está batido! Isso não é um smoothie! Eu gosto de dizer que é um smoothie desconstruído! Muito vanguardista! Viram a Crystal? Não, cara! Mas quem que aparece para um show sem rosto? Isso não é bom! O que não é bom? Ah, Dex! Bagunçou! Ele se esqueceu de pegar uma colher! Ele não tem o porquê! Ele fez um... Ah, tecnicamente é um smoothie! Salada de fruta! O Dex fez uma salada de fruta para pedir perdão! É um presente estranho para dar para alguém que não tinha boca 30 segundos atrás! Au! Por quê? Obrigada! Isso foi muito legal! Eu realmente sinto muito por estragar o seu vestido! Mas você tem outro! Aê! Sim, mas o rosto dela! É exatamente assim que eu acho que o futuro vai parecer! Super vanguarda! Não é, pessoal? Tão vanguardista! Isso tem um gosto diferente! O que tem aqui? Nada ruim! Só um monte de fruta que ficou no sol! É o Adam! Oh! Vocês todos parecem que tem um futuro brilhante! Tudo bem! Isso é suficiente! Boa sorte lá fora! Dona Ana! Onde que está o meu prato de queijo do pré-show? Não! Isso não pode ser o meu prato de queijo do pré-show! Porque eu não te falei! Eu fumei o Golta! Não é bom! Nada de desculpa! Isso é uma salsicha do verão! Põe a minha ou a gente agora no telefone! Boa noite, senhoras e senhores! E bem-vindo ao concurso Royale Universe! E o tema desse ano é futurista! Tão importante quanto a moda para essa competição! Aqueles que vêm mostrar a sua beleza interior e seu charme para ganhar o título de honra do Universo Royale! Eu sou o primeiro! Por favor, me escolhe primeiro! Por favor, não me escolhe primeiro! Não me escolhe primeiro! Não me escolhe! Quem não gosta de Golta defumado? Eu sou o Adam, o anfitrião desta noite! E vamos começar, senhor Oakley! Por favor, entre ao palco! Não! Não! Sim! Esse queijo é tão bom! Ai! Mr. Oakley, eu tenho a pergunta! Qual é a sua estação preferida? Você tem 30 segundos! Você poderia repetir a pergunta? Qual é a sua estação preferida? Agora você tem apenas 15 segundos! Es... 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 Estação... Favorita? Três segundos! Dois segundos! Tempero! Ih, o tempo se esgotou! Eita, eita, o quê? Eu sou o anfitrião aqui, Oakley! Não! Tempero! Tempero é minha favorita estação! Deus! A pergunta era estação e não comidão! Ah, não! Batam palmas para o senhor Oakley! Mas o que foi isso? Tava nervoso! É claro que a resposta da correta era sal, cara! Como que vai cozinhar algo sem sal? Não tem! Eu não acredito! E agora? Vamos receber a senhorita Cristal 11667 para o centro do palco! E a pergunta para você é se você acredita em alguma teoria da conspiração! Por quê? Ou por que não? Você tem 30 segundos para responder! Uma teoria da conspiração que eu acredito é... Desculpa! Uma teoria que eu acredito é que... Ah, de novo não! 10 segundos! Fruta! Fruta! Ok, vamos elaborar melhor! Você tem 5 segundos! Salada de fruta! Ela foi assassinada! Ela tentou nos dizer quem foi! Salada de fruta? Mas quem que é salada de fruta? Isso não pode ser bom! Oi, pessoal! Esse vídeo acabou! Eu acho que eu vou ser preso! Mas tudo bem! Então deixa teu like! E se inscreve nesse canal para você não perder mais vídeos como esse! E também confere o nosso outro canal! É o primeiro link na descrição! Eu vou... Morrer, eu acho! Eu acho que 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 eu acho